Quero levantar a Ti, minhas mãos Maravilhoso Jesus, meu adorso Senhor Tinha esse lugar com a Tua presença Me desacorda o poder, a luz que estivemos aqui Eu em Ti, Jesus, me bloquearás em mim Eu em Ti, Jesus, me bloquearás em mim E na sua vida também Ele, 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 Ele Toda a honra recebe toda a glória Soso vivo de Deus Recebe toda a honra Recebe toda a glória Soso vivo de Deus Ele vai fazer Nós vamos fazer Quero levantar a Ti, Jesus Jesus Toda a honra é pra Ti, Jesus Ele é pra Ti Noite de milagres Toda a glória Eu quero agradecer ao Senhor Porque Ele está presente aqui nessa noite O Senhor Jesus, Ele está aqui presente nessa noite Ele faz, Ele caminha Ele entra no meio do povo Ele caminha de glória em glória Recebe toda a honra Recebe toda a honra O Senhor Jesus, eu quero agradecer ao Senhor Soso vivo de Deus Recebe toda a honra Recebe toda a honra Recebe toda a honra O Senhor Jesus, eu quero agradecer ao Senhor O Senhor Jesus, eu quero agradecer ao Senhor Jesus Ele não divide a glória Ele não divide a glória Toda a glória Toda a glória é pra Ele Toda a honra é só pra Ele Pode adorar Pode adorar Pode adorar Pode adorar Pode adorar Amorite Mas a minha vida tá difícil Eu não consigo adorar Mas que que vitória Que que vitória Amém. Quando nós adentramos aqui nesse tempo, nós estávamos falando sobre Jesus. Estamos falando sobre Jesus. Quando nós adentramos aqui nesse lugar, nós estávamos falando sobre esse precoce. Alguém ouviu sobre o precoce de Jesus? Alguém ouviu sobre o precoce de Jesus? O precoce do Senhor era sobre a morte de Cristo, sobre o terceiro dia que havia ressurgido. Ele havia subido em carne, mas ainda havia muitos que não continuavam a crer. Mas ele disse, eu virei, eu voltarei e ao terceiro dia eu levantarei o meu templo. Eu levantarei o meu templo e eu deixarei o meu espírito sobre vós. Amém. 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 Toda a honra Descultou E o que ele ressurgiu Ele está aqui pra te dar vitória Pra quebrar todo encano, todo jogo de mentira De quem falou que você não ia nos ver Ele está aqui Enquanto se me lave, em nome de Jesus Recebo o meu amor Enquanto se me lave, em nome de Jesus Raro